A albumina é a proteína da clara de ovo. Por isso, o ovo e principalmente a clara, além de ter pouca caloria, destaca pela proteína e também pelos aminoácidos e vitaminas de sua composição. Os famosos BCAAs, que são aminoácidos essenciais para o bom funcionamento do metabolismo na construção celular, também estão presentes na clara em grande quantidade. Por ser uma proteína de lenta absorção, a albumina natural é indicada como lanche entre as refeições e também para consumir antes de dormir ou após o treino. Pela sua característica, o metabolismo fica ativo por mais tempo, favorecendo a química calórica e evitando o catabolismo. Como para qualquer suplemento, é preciso entender a necessidade de proteína pelo seu corpo. De forma geral, precisamos ingerir entre 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Ou seja, se você pesa 70 quilos, pode ter uma demanda proteica entre 80 gramas e 140 gramas durante o dia. Essa quantidade pode vir de diversas origens, tanto da alimentação quanto de suplemento. Espero que você tenha gostado dessas nossas dicas e, se quiser saber mais, clique no link do site e conheça nossa loja.